SÍMBOLOS NAS PALAVRAS André Luiz Em nos reportando a indulgência, recorde-se de que o verbo pode ser definido em variadas comparações. A palavra de bondade é uma semente de simpatia. A frase de acusação é um golpe. Agravando a ferida que nos propomos curar. O conceito otimista é luz no caminho. O grito de cólera é curto-circuito na sistemática das forças em que vem a surgir. O diálogo construtivo é terapêutica restauradora. O comentário deprimente é pasto da obsessão. A nota de esperança é porta de paz. O conceito pessimista é nuvem em regelante. A frase calmante é ingrediente de paz. O verbo agressivo é indução à doença. Conversando, podemos criar saúde ou enfermidade, levantar ou abater, recuperar ou ferir. A nossa palavra, enfim, pode ser uma pancada ou uma benção. E o uso dessa força que equilibra ou desequilibra, obscurece ou ilumina, ergue ou abate, está em nós. A gente se vê que 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 a